Olha a minha comida aqui ó, tô assim esse dia velho, ruim pra comer, só comer só pra poder me dizer que eu não tô soltando nenhum vídeo, entendeu? Tá gostei, tá aqui ó, é frio frito, somente E agora a roupazinha E aqui ó, que vem cá não como nem tudo Hoje a gente tem carne de boi cozida, o Martin dá almoçou aqui depois que chegou de viagem Mas é o que a gente não tem A gente come aqui o que dá vontade Só boa noite, tá ali no estômago Agora tá gostosinho Pra não comer a gente, tá assim ó, mais assim agora Ainda assim vou tá, viu? Quiser baixa Tá bom, tá ali no estômago Tá ali no estômago Tá ali no estômago Tá ali no estômago Tchau, tá solidão Tchau, tchau Tirei o arroz e o fogo. Eu fui limpar a... Agora vocês estão vendo, tá? A menina do meu olho, tá? Eu não estou sentindo baseada. A menina tem um buraco, ó. A caixa dos olhos. É, me dá a agonia. Toda vez que eu estou com esse gato, está pedindo. Então, gente, eu acho que é umas três horas, ó. A primeira comida me é essa aqui. Eu não tenho vergonha de mostrar o que estou comendo não, tá bom? É, me dá a agonia, ó. Quem me conhece aí, claro, porque eu gosto de comer assim. O meu filho vai comer essas coisas todas. É só isso mesmo que acabou, tá bom? Não, pai, você que é da pica aí, não vai dizer assim, ah, está comendo isso aí porque é o que tem. Não. Eu fico, tem carne na geladeira, tem carne pronta, tem rabado na geladeira. É, graças a Deus, amém. Eu fico, tem rabado na geladeira, tem rabado na geladeira, tem rabado na geladeira, tem rabado na geladeira. Toma um pedacinho aí, amorda aí, ó. Pode, quer dizer, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Mas tá bom ver Você aminou? Tá vendo, gente? Ele comeu e falou Sabão de coco Ó, gente Coisa linda, ó Aí, gente Vou botar o resto Aqui desse prato Ó, gente Ó Ó, gente, ó Tá vendo? Ó Ó Ó Aqui Tá vendo? Milhozinho, gente Tá uma delícia aqui, ó Vou botar aqui pra esfriar Daqui a pouco eu traço Ó Ó Ó Vocês viram? Não viram? Agora a gente vai roubar aí Ó A gente tá gostoso Só tô lembrando aqui a panela Vamos desperdiçar Olha aí, gente Ó O gulzinho é igual, ó Ó Igualzinho, ó A gente faz as coisas Com amor Não tem negócio de botar Um na frente E o outro não Porque se eu botasse Mostrar Ó Tchau Que Deus abençoe vocês Não, não, nem o saco Mério Tchau 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 Tchau